Os Três Anéis de Poder dos Elfos. As maiores maravilhas feitas na Segunda Era da Terra-média. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os Três Anéis, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Os Três Anéis eram Anéis de Poder feitos por Celebrimbor, Senhor de Eregion e líder dos Gwyth e Myrden, os Joalheiros Élficos. Mas antes de falar propriamente sobre os Anéis, vamos relembrar um pouco da história. Sauron, utilizando o belo disfarce de Annatar, muito andou pela Terra-média tentando convencer os Elfos a ficarem a seu serviço. Em Lindon, ele era proibido de entrar por Gil-galad e Elrond, que, embora não soubessem quem ele era, desconfiavam de suas intenções. Em Eregion, Annatar conseguiu entrar e os Elfos o ouviram. Ali, os Noldor estavam sempre querendo aumentar sua destreza e produção de coisas maravilhosas. Com os ensinamentos de Sauron, aprenderam muito. Foi assim que os Artífices planejaram e fizeram os Anéis de Poder. Sauron guiava tudo o que eles faziam e estava ciente de tudo. Dessa forma, ele pretendia laçar os Elfos e mantê-los sob sua vigilância. Os Elfos de Eregion fizeram muitos Anéis. Sob segredo, Sauron fez o Um Anel para reger a todos os outros. O poder dos outros Anéis estava ligado ao Anel Governante, de forma que eles ficassem inteiramente sujeitos a ele e seu poder durasse enquanto ele existisse. Com o Um Anel, Sauron conseguiu perceber tudo o que era feito por meio dos Anéis Menores, e conseguia governar os pensamentos daqueles que os usavam. Só que, em segredo, Celebrimbor trabalhou sem o conhecimento de Annatar Sauron. Sua confecção foi concluída por volta de 1590 da Segunda Era. Eles eram Imaculados, livres da influência corruptora de Sauron. Ora, esses eram os três que tinham sido feitos por último e possuíam os maiores poderes. Nária, Nênia e Vilha eram seus nomes, os Anéis de Fogo e de Água e de Ar, engastados com Rubi e Adamante e Safira. E de todos os Anéis Élficos, eram os que Sauron mais desejava possuir, pois aqueles que os tinham sob sua guarda podiam evitar a decadência do tempo e adiar o cansaço do mundo. Mas Sauron não conseguiu descobrir onde estavam, pois foram dados às mãos dos sábios, que os ocultaram e nunca mais os usaram abertamente enquanto Sauron manteve consigo o Anel Regente. Portanto, os três permaneceram Imaculados, pois foram forjados por Celebrimbor apenas, e a mão de Sauron nunca os tinha tocado. Contudo, eles também estavam sujeitos ao Um. Quando Sauron criou o Um Anel, os Elfos que usavam os Anéis de Poder o reconheceram, perceberam que haviam sido enganados e tiraram seus anéis. Como os Elfos falharam com ele, Sauron travou uma guerra contra Eregion em 1693 da Segunda Era. Celebrimbor imediatamente despachou seus Três Anéis por segurança. Um texto de A Natureza da Terra-média, que publicou os últimos escritos de Tolkien, fala que, Quando Celebrimbor ouviu falar do ataque de Sauron, temendo guardar sozinho os Três Anéis, enviou um para Galadriel em Lórinand, por meio de Amroth. Então, nesta versão, Celebrimbor teria desempenhado um papel em relação aos três, pois ele teria dado Nênia a Amroth para que este o levasse a Galadriel do outro lado das montanhas. Logo, Celebrimbor deu Nênia a Galadriel em Lothlórin, que o aconselhou a enviar os outros dois para Lindon, longe de Sauron. Então, ele enviou Vilha e Nária ao Alto Rei Gil-galad. Este último, Nária, Gil-galad entregou a Círdan. Sauron conseguiu reivindicar os demais Anéis de Poder. Mas os três permaneceram fora de seu alcance, e seu paradeiro ficou em segredo. Após a derrota de Sauron na Guerra da Última Aliança, no final da Segunda Era, os Guardiões dos Três Anéis ficaram livres para usá-los. Durante a Terceira Era, os Anéis não estavam ociosos. Eles foram usados para criar enclaves de paz e proteção, onde a memória e a beleza foram preservadas do desgaste e da decadência. Na Guerra do Anel, Frodo Bolseiro descobriu que Galadriel utilizava Nênia usando-o para preservar Lothlórin de Murchar, e Aragorn o repreendeu por revelar isso. Os outros dois Anéis foram revelados no final da Terceira Era, depois que Frodo destruiu um Anel e o Senhor Sombrio Sauron foi completamente derrubado. Eurondi apunhava Vilha, e presumivelmente usava seus poderes para manter Valfenda um refúgio seguro contra ataques. Foi Gandalf quem utilizou Narya, dado a ele por Círdan. Após a destruição do Um Anel, o poder dos Três desapareceu, e eles passaram a ser simples relíquias. Não sendo capazes de deter o tempo e preservar a sabedoria e a beleza dos Altos Elfos, seus portadores, na última cavalgada dos Guardiões, deixaram a Terra-média num navio branco. A Terceira Era terminou, e o domínio dos Homens começou. Mas então, qual era realmente o poder dos Três? Eles foram forjados por Celebrimbor e seus joalheiros com o desejo de entender, fazer e curar, e concederam o poder de preservar todas as coisas imaculadas. Eles foram nomeados Vilha, Narya e Nenya em virtude dos elementos Ar, Fogo e Água respectivamente. Enquanto os Outros Anéis davam o poder de controlar e dominar, e tornavam seus usuários invisíveis, os Três eram diferentes. Sauron não ajudou em sua fabricação, nem nunca os tocou, e sua mácula não estava diretamente sobre eles. Mas como eles foram criados de acordo com o ofício ensinado por ele, eles cairiam sob o poder do Um Anel. Por isso que quando um Anel foi destruído, eles acabaram perdendo seu poder. Nenya, de diamante, era o Anel da Água, feito de Mithril com uma pedra branca de diamante. Era o chefe dos Três, e somente foi usado por Galadriel. Ergueu os alvos braços e estendeu as mãos rumo ao leste num gesto de rejeição e negação. E Arendil, a estrela vespertina, mais adorada dos elfos, brilhava intensamente acima dela. Era tão clara que o vulto da Senhora Élfica lançava uma fraca sombra no solo. Seus raios roçavam um anel em seu dedo. Ele rebrilhava como ouro polido recoberto de luz prateada, e nele uma pedra branca piscava como se a estrela vespert tivesse descido para repousar em sua mão. Frodo contemplou o anel pasmado, pois de súbito lhe pareceu que compreendia. — Sim — disse ela, adivinhando seu pensamento — não é permitido falar nele, e Érond não podia fazê-lo, mas ele não pode ser ocultado do portador do anel, e de alguém que viu o olho. — Deveras é na terra de Lórien, no dedo de Galadriel, que permanece um dos três. Este é Nenya, o anel de diamante, e sou eu quem o guarda. — Nenya é um nome enquênia contendo Nen, água, e o sufixo adjetivo Yá. Por isso era conhecido como o Anel da Água, além de Anel de Diamante, por causa da pedra engastada. — O poder deste anel fortaleceu e embelezou o reino de Lothlórien, mas também aumentou o desejo de Galadriel pelo mar e retornar ao Oeste. — O anel empunhado por Galadriel não era totalmente invisível. Em 14 de fevereiro de 3019 da Terceira Era, Frodo Bolseiro viu Nenya no dedo de Galadriel, pois ele não podia ser escondido do portador do Um Anel. Samwise Gamge disse a Galadriel que ele apenas viu uma estrela entre seus dedos. Sem o poder de Nenya, a magia e a beleza de Lothlórien desapareceram, e a floresta foi gradualmente despovoada, até que Arwen chegou lá para morrer em 121 da Quarta Era, estando deserta e em ruínas. Narya era o Anel de Fogo, engastado com a Pedra Vermelha Rubi, originalmente recebido por Gil-galad e transferido para Círdan, que o repassou a Gandalf. Pois Círdan enxergava mais longe e mais fundo que qualquer outro na Terra-média, e recebeu Mithrandir nos Portos Cinzentos, sabendo de onde vinha e aonde haveria de voltar. Toma este anel, Mestre, disse ele, pois tua labuta será pesada, mas ele te sustentará na exaustão que tomaste sobre ti, pois este é o Anel de Fogo, e podes com ele reacender os corações em um mundo que se torna gélito. Vilya, com a Pedra Azul, era o Anel do Ar, e o mais poderoso dos três. Feito de ouro como a Pedra de Safira, originalmente usada por Gil-galad, mas dado a Elrond. Ali estava Gildor, e muita bela gente élfica. E ali, para a maravilha de Sam, cavalgavam Elrond e Galadriel. Elrond trajava um manto cinzento e tinha uma estrela na testa, e em sua mão estava uma harpa de prata, e em seu dedo um anel de ouro com uma grande pedra azul. Vilya, o mais poderoso dos três. Os Anéis foram nomeados por causa dos três elementos principais, cada um combinando com a cor de suas pedras. Eles foram originalmente dados aos três maiores Eltra da Terra-média naquela época. Seus nomes também correspondem aos destinos das três Silmarils. No entanto, não se sabe muito sobre seus poderes específicos e se eles tinham algo a ver com cada elemento. Por toda a Terceira Era, a guarda dos Três Anéis só era conhecida dos que os possuíam. Mas no final soube-se que inicialmente estavam de posse dos três maiores dentre os Eldar, Gil-galad, Galadrian e Círdan. Gil-galad, antes de morrer, deu seu anel a Elrond. Círdan, mais tarde, deu o seu a Mithrandir. Em Contos Inacabados há um texto que fala que Gil-galad deu vilha a Elrond na mesma época do Primeiro Conselho, retendo Narya até a sua partida para a Última Aliança. No entanto, o mais correto é que Gil-galad deu Narya a Círdan logo depois de o receber de Celebrimbor. Portanto, desde o princípio, Galadriel ficou com Nenya, Círdan com Narya e Gil-galad com Vilha, passando este a seu arauto Elrond antes da morte. Música Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos os três Anéis Elficos feitos por Celebrimbor, o Escondido de Sauron. Nos próximos vídeos veremos sobre os demais Anéis. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixe o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, no Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!